Tudo certo, até ver a tortuosidade nossa Está inchado, inflamado, é o calombo cabulístico Tic-tic-tic, com as quinhas e ela sai Destripando o pneu E vamos comer um arco-sino da vitória E aí galera, estou aqui com a bicicleta suprema E vou mostrar algo cabulístico que apareceu no pneu Me deixou perplexo Tudo certo, até ver a tortuosidade nossa Agora eu entendo porque dava uns tremeliques na roda Está crescendo cabelinhos no pneu Vou chamar o Ryan Hazanas e o Rossander Para dar uma tic-tic cortada suprema E olha só que louco, a câmera estava saltando para fora Está inchado, inflamado, é o calombo cabulístico E vamos tirar a roda, tchau tchau para essa porca Tchau tchau para essa outra porca Mas aqui está uma porcaria dificultosa Olha só que cabulosa Mas insistindo, está supremado Olha, pronto E vamos comer um arco-sino da vitória Desengatando os freios Porque senão a roda fica imobilizada e não sai Tchau tchau para a tampinha do ar Tic-tic-tic, com as quinhas e ela sai Ih, está tranquilo o ar, pode vir Aí ó, esvaziando supremamente Vou ter que usar uma chave mesmo É agressivo, pode furar a câmera Mas vamos para a aventura Tirar o pneu Com a chave menor, mais riscos ainda de furar Vamos sacando o resto do pneu E agora destripando o pneu Vem a câmera, tripona, murcha Olha só, formou um beiço Beijando o chão Para que explodisse o pneu E beijasse o chão também E olha aqui dentro Chamar de volta o Ryan Hazanas e o Rossander Para tratar esses cabelinhos Olha só Por isso que a câmera estava indo para fora Um furo tenebroso Isso que dá colocar uma câmera maior que o pneu Ficou toda amassada e logo ia furar Aro 26 estava certo Mais 1.75 a 1.9 não E aí está o pneu calomboso Tchau, tchau para ele E bem-vindo um pneu velho Mas que pelo menos não tem um calombo Olha só Supremo demais Vamos pedalar novamente Tchau, tchau você, pneu velho poderoso Tchau, pneu velho, calomboso E olá, pneu velho sem calombo Era desprezado E agora veio nos ajudar A voltar a pedalar É isso aí galerosa E tchau, tchau vocês Momento agradecional Aos membros do canal Tchau, nanai Obrigado a todos Que se tornaram membros Apoiando supremamente Vídeos novos Como esse Então Obrigado a todos Valeu galerosa E Seja bem você também Agindo cara Fazer mais vídeos supremos Tchau, nanai É isso aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau